Chuva de bulcanas, no pé doce gabana, com as novas do Flamengo, trajado na onda Ouro no pescoço, paco de peixe no bolso, disseram que eu dei só Mal no cor dos invejoso, aquele cabelo cortado, o disfarce forçado Elas se amarram, e eu sou chato, pitbull treinado, da tropa dos avançado Com whisky pat do lado, com a cintura ignorante, pra pegar nós só em 2050 E se pegar, vai dar problema, nós pega firme e ela não se contenta Espalha pras faixas rosa, e elas comenta, olha os pits cheiroso com cara de criminoso E chama a atenção do humor, conhecido assim por elas Nós é o progresso, nós é o certo, fala do morde as costas assistindo nosso sucesso Então pega a visão, vai! Traz lanterna verde pros homens, enche o nosso copo Favelado rico, frente do negócio, os cara do foco Elas rendem pra nós, mais sub 70, hoje tá pra nós Traz lanterna verde pros homens, enche o nosso copo Favelado rico, frente do negócio, os cara do foco Elas rendem pra nós, mais sub 70, hoje tá pra nós Traz lanterna verde pros homens, enche o nosso copo Favelado rico, frente do negócio, os cara do foco Elas rendem pra nós, mais sub 70, hoje tá pra nós Desse jeito tá foda, causada no youtube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele, Thiago Silvestre Chuva de bucanas, no pé doce gabbana Com as novas do Flamengo, trajado na onda Ouro no pescoço, paco de peixe no bolso Disseram que eu dei só, pau no cu dos invejoso Aquele cabelo cortado, o disfarce forçado Elas se amarram, e eu sou chato Pitbull treinado, da tropa dos avançado Com o uísque pati do lado, com a cintura ignorante Pra pegar nós só em 2050 E se pegar, vai dar problema Nós pega firme, ela não se contenta Espalha pras faixas rosa, e elas comenta Olha os pits cheiroso, com cara de criminoso E chama a atenção do humor, conhecida assim por elas Nós é o progresso, nós é o certo Fala do morde as costas, assistindo o nosso sucesso Então pega a visão, vai! Traz lanterna verde pros homens Enche o nosso copo Favela do rico, frente do negócio Os cara do foco, elas rendem pra nós Vai subir 70, hoje tá pra nós Traz lanterna verde pros homens Enche o nosso copo Favela do rico, frente do negócio Os cara do foco, elas rendem pra nós Vai subir 70, hoje tá pra nós Traz lanterna verde pros homens Enche o nosso copo Favela do rico, frente do negócio Os cara do foco, elas rendem pra nós Vai subir 70, hoje tá pra nós E irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória na queda 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 Vitória na queda